A família do seu Antônio José entrou em contato com a nossa produção nos pedindo aí ajuda é que o costeio do tratamento é que o costeio do tratamento da vítima que se encontra acamado após um acidente que aconteceu há dois anos não está suprindo aí todas as necessidades dele o dinheiro que ele está recebendo não está dando para pagar não está dando para custear aí o tratamento e o nosso amigo Chico Gomes foi conferir a situação de perto ali no Planalto Bela Vista dispara para a Geraldi Estamos aqui na rua Elasbão Veloso número 5970 a nossa equipe foi chamada para registrarmos uma situação muito delicada que se encontra o senhor Antônio José da Silva ele sofreu um acidente de moto há dois anos teve perca de 48% de massa cefálica de lá para cá ele vem sofrendo uma situação muito delicada e está precisando da sua ajuda ele precisa de produtos de limpeza higiênico ele precisa da alimentação dele que a fundação no momento não está tendo ele se encontra na situação que nem médico não está tendo para acompanhar ele no momento ele precisa de fisioterapeuta de fonoide órgão e nós estamos vendo que não tem auxílio não tem aposentos o auxílio que ele tinha foi cortado aí nós estamos lutando para ver se a gente consegue de novo e daí então desde quando ele se acidentou nós estamos nessa luta e nós estamos pedindo ajuda a quem possa estar querendo doar alguns produtos de limpeza que é regase esparadrape equipos esses produtos que a camada usa fraldas e nós estamos aqui nessa batalha nessa luta e também a gente está pedindo também a gente faz campanha também de usados quem tiver uma roupa um calçado que não está mais usando que queira fazer uma doação nós estamos de doação o que vier é bem vindo que possa estar ajudando a gente aí nós temos que muito agradecer e pedir a Deus que tudo, tudo, tudo dê certo na vida de todos que estão me ajudando estamos aqui agora com o São Antônio situação que ele se encontra e a dona Maria do Desterro nos dizia que tem a guia da alimentação dele e a guia para a troca da sonda a senhora nos falou que tem uma fila com mais de 1.500 pessoas à frente situação delicada é verdade nós estamos na correria desse para trocar esta sonda ele já está com oito meses já com ela e a sonda se encontra desse jeito já empretando já com bolhas precisa trocar e ele está com mais de mil pessoas na frente que corresponde de três há seis meses ainda na espera para poder chegar até ele e eu queria pedir ajuda para que alguém que pudesse chegar essa notícia até vocês para que você pudesse me ajudar encontrar uma pessoa que pudesse trocar esta sonda do São Antônio porque ele está precisando muito mesmo de trocar esta sonda nós vamos deixar aqui o Pix para você que quer ajudar o seu Antônio o Pix é 697-128-913-72 é um CPF está no nome da dona Maria do Desterro e tem também o telefone para você que queira entrar em contato com a dona Maria e oferecer algum tipo de ajuda que é o 995-92-8304 Chico Gomes aqui do Planalto Bela Vista na casa do seu Antônio que está precisando da sua ajuda para o Sistema Dia de Comunicação Meu amigo Dior coloca essas imagens no ar enquanto eu faço um pedido aqui para os nossos telespectadores porque primeiro eu quero parabenizar o Francisco Filho pela acessibilidade pela capacidade dele eu acho que essa é a primeira matéria dele de muitas que viram por aí parabenizar o ele e a equipe que juntos foram lá fazer essa matéria com esse senhor aí que muito já contribuiu para o nosso país e ele teve o benefício cortado gente você imagina para o cidadão provar que está doente nesse país a dificuldade coloca as imagens dele no ar aí meu amigo Dior e está aí o pix dele que é o 697-128-913-72 rua C 5970 o que é que falta para esse senhor para esse cidadão provar que está doente Deus nos livre mas ele precisa morrer ele precisa morrer gente ele perdeu 40% da massa cefálica não é fácil não está sendo fácil aí para a família cuidar não tudo é gasto e todos os dias você que está me assistindo agora aí que a conta do teu celular vem mil reais mil e quinhentos reais mil e trezentos reais você imagina para esse senhor aí e a família ter que se manter só a medicação dele com certeza vai muito mais que isso o benefício que ele recebe é só uma ajuda para se sumar a outras ajudas que ele recebia que está cortado se algum advogado se sensibilizar aí quiser entrar em contato com a gente o nosso telefone é o 999-1211 porque eu sinceramente eu não sei como é que ele vai conseguir provar que ele precisa desse auxílio doença aí as imagens são essas são imagens fortes traz para cá Diol são imagens fortes mas que a gente precisa mostrar você sabe por que que eu faço questão de mostrar essas imagens sem explorar sem sensacionalismo porque a gente não precisa de fazer sensacionalismo não principalmente quando a gente está falando da saúde das pessoas para mostrar para nós enquanto seres humanos pode acontecer com qualquer um é desse jeito dessa forma e dessa maneira a gente nunca pode pensar que com a gente nunca vai acontecer hoje ele pede ajuda amanhã pode ser qualquer um de nós então você que pode ajudar tem o número de pix Deus vai fazer muito mais por você a gente que tem o número de que tem o número de